É, aleluia! Uma coisa maravilhosa! Amém! Ah, vai grudar mais demais! Vamos dar as leituras aí! Arnaldo, ah! Vocês são os motivos por destaque a vida da vida. Amém! Mícero e Dalí, se Deus te permitiu sonhar, Ele é o Deus que vai fazer acontecer. Aleluia! Bem-vias! Aleluia! Amém! Vocês são espelhos que refletem a imagem do Senhor. Amém! Amamos vocês e por isso fiquemos Deus. Aleluia! Vocês são especiais e quem te deu a vida destruiu a firma não fez outro igual. Você é raridade e vale mais do que pedra pessoa. Amém! Cícero e da Lila. Deus ainda realiza milagre. Oh glória! Bora irmã Mani! Oh glória! Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Caiu bastante, Deus é conhecer o seu valor. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistir Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Oh bendita espinha. Senhor, muito obrigado. Oh amém Deus. 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 Abençoa o Senhor. De maneira especial meu Pai. Em nome de Jesus. Aleluia Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor, você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim, se você desistir, Deus não vai desistir, Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Amém. 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 Dalila, quer falar? É, Dalila, Dalila! Aplausos 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 Boa, irmã Ivani! Oh, glória! Até terça-feira, se Deus quiser!